Eu vim numa loja comprar um pano pra fazer bordado. Com um aspirador de mão. Eu vim numa loja comprar um pano pra fazer bordado. E aí, tô esperando a mulher me atender. Enquanto isso, eu tô vendo as coisas. E aí, eu quero um pano desse daqui. E quero ver se tem alguma coisa que já vem com desenho. Porque eu não sei desenhar. E aí, se tiver já um desenho, já é melhor, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse tecido cru lá na loja. Porque ele saiu mais barato. Esse daqui eu comprei 40cm por 2m. 6,90, se eu não me engano. E o outro, que era 40cm por 40, ele ia sair muito mais caro por causa do desenho. Ele sairia 15 euros. E esse daqui saiu esse valor. E aí, eu vi uma técnica aí na internet. Que se você coloca... Corta o pedaço que você quer e coloca assim na frente do computador, na tela, dá pra você fazer um desenho. E aí, eu vou tentar fazer isso. Vocês estão vendo que vocês conseguem ver minha mão do outro lado? E aí, eu vou fazer essa técnica. E tem uns desenhos bem bonitinhos aqui no Pinterest. Gostei desse. Olha essa flor. Vamos nesse daqui. Olha esse, que bonito. Olha. Bonito. Mas vamos pra uma coisa mais fácil, né? Ai, eu acho que eu vou nesse. É, vamos nesse daqui. Obrigado. 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 O meu bordadinho ficou pronto. Vou mostrar pra vocês mais de perto os defeitos que ele tem aqui. Tá muito espaçado o ponto. Aqui também eu dei uma descidinha e aí era pra estar reto aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a marquinha do lápis, era pra estar tudo reto. E aqui eu também deixei meio tortinho, mas não era pra deixar torto desse jeito. Aqui também tá um pouquinho torto. E aqui eu acabei não terminando de escrever yoga. Mas ficou assim, eu gostei. Pro primeiro eu achei que ficou muito bom, estou satisfeita. E caso você queira aprender também a fazer bordado, eu vou deixar aqui na descrição e no card desse vídeo o canal que eu estou aprendendo a fazer bordado. E aí E aí Hoje tá fazendo um dia tão bonito. Queria ir pra praia, mas tá ventando muito. Queria ir pra praia, mas tá ventando muito. E aí não rola praia por causa do vento. E aí Olha que dia bonito. E aí E aí E aí eu lembrei uma vez, quando eu era adolescente, que eu fiz uma merda enorme. E aí Não sei se é o caso de falar aqui agora. Eu não entendo muito. Eu não entendo muito. Eu fiz uma coisa absolutamente grave. E aí 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 Deixa eu mostrar pra vocês uma comprinha que a gente fez ontem. A gente compra um aspirador de mão. A gente compra um aspirador de mão. Aí veio o aspirador. Aqui Trava e destrava, tipo esse negocinho pra tirar. Aqui Cuidado com o barulho. Liga e desliga. Aí veio esse bico Que é maravilhoso, né? Tipo, pra limpar trilho da janela Essas coisas assim E aqui dentro veio o carregador Aí a gente comprou lá no supermercado Continente A gente já queria Eita, destruí a caixa A gente já queria um desse daqui Já tinha um tempo E aí ontem tava na promoção De R$30,99 A gente pagou R$35,99 E ele é bom, né? Pra limpar esses lugarzinhos Que tipo, são difíceis pra limpar Ele ajuda bastante Ele é bonzinho Eu vim aqui no mercado Porque o Joseph tá fazendo Uma lasanha de berinjela E aí a gente Tá sem batatinha Batata palha, sabe? Pra colocar na lasanha E aí eu vim comprar Pra fazer essa missão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Olhem só essa belezinha Vocês gostam de lasanha de berinjela? Gente, eu vim me despedir de vocês Eu tomei um banho agora Porque tava mó calor Meu corpo tava todo suado Ao organizar a casa e tudo mais Tá mó calor lá fora Então eu precisava de um banho, sabe? Pra ficar fresquinha Ai, tá mó gostoso agora E eu também preciso lavar uma louça ali Que tá me esperando E depois que eu lavar essa louça Eu posso ficar, ó Que delícia E é isso O conteúdo de hoje Espero que vocês tenham gostado É muito gostoso aqui também Ter esse momento com vocês E vocês que são novas aqui Sejam muito bem-vindas E você, caso esteja me assistindo pela primeira vez Também seja muito bem-vinda E caso você não é inscrito no canal E se identificou com a minha pessoa Se inscreva aí E não se esqueçam também de deixar o like Ouviu? E é isso Um beijinho Fiquem bem Se cuidem Um ótimo dia para vocês E até semana que vem Tchau Tchau Tchau